Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel, pessoal, vou falar um pouco mais sobre a seguradora Love. É uma seguradora que está inovando o mercado totalmente digital. Ou seja, galera, você consegue fazer a cotação totalmente online, digital, na hora. Você já consegue ver o valor do seguro para o seu carro. E também você já consegue fazer o seguro do seu carro na hora, totalmente online. Eu vou mostrar para você como que funciona para você ficar por dentro. Quem acompanha o nosso canal aqui sabe que é um canal focado para o mercado automotivo. Então, se você está pensando em fazer um seguro agora ou futuramente, vamos conversar um pouco mais sobre a seguradora Love, específico para seguros de automóveis. Então, bora lá. Eu vou mostrar para vocês na prática tudo o que ela fornece e se vale a pena ou não. Tá bom? Então, bora para o vídeo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que funciona a seguradora Love. Vou mostrar tudo o que ela tem e nos fornece. Beleza? Então, bora acompanhar. E pessoal, se você quiser ter acesso a essa página aqui, agora mesmo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você entra lá e confere, tá bom? E aí, você pode pegar e fazer tudo o que eu vou fazer aqui, mostrando no tutorial como que funciona a Love para vocês. Beleza? O link vai estar na descrição. Então, se você quiser, é só clicar para acessar. Estou aqui dentro já do link para a gente pegar, se quiser fazer aí a cotação, etc. Vou mostrar tudo para vocês. Primeiramente, galera. Estamos aqui, então. Love. Seguro altos para todos. Na Love, aceitamos todos os modelos de carros. Contrate agora e ative em minutos 100% online. Isso que é a vantagem também da Love, galera. Você consegue fazer a cotação e também você consegue já contratar um seguro para o seu carro na hora, em minutos. Entendeu? 100% online. Não tem aquela coisa de ter que levar o carro em tal lugar para fazer uma vistoria, etc. Entendeu? Aquela coisa chata de ficar fazendo aquela cotação demorada que as seguradoras ultimamente fazem. Por exemplo, fica demorando aí mais ou menos uma hora, duas horas para passar apenas a cotação para você. Entendeu? Isso aqui já é muito mais rápido e prático. Ó, são mais de 35 mil consultores. É um seguro autorizado pela SUSEP. Entendeu? Aí aqui a gente tem, galera, ó. A Love está presente em mais de 1.700 cidades em todos os estados do Brasil. Aí, olha que interessante. Aqui a gente tem o plano Love. Selecione suas opções abaixo. Pera aí que eu vou mostrar para vocês como que funciona isso aqui depois. O que eu quero mostrar para vocês aqui, galera, ó. É o seguinte, ó. É um seguro diferente de tudo. Credinha das celebridades, tá vendo? Tem várias opiniões aqui de outras pessoas famosas e tal que utilizam a Love. Vamos lá. Por que escolher a Love? Melhor custo-benefício. Por conta da nossa tecnologia e eficiência, conseguimos o melhor valor do Brasil. Contrate e ative em minutos. Processo 100% digital. Você mesmo ativa o seu seguro de qualquer lugar do Brasil. Aí tem aqui, galera, você escolhe o que quer assegurar. Disponibilizamos várias opções. Furto ou roubo, colisão, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Contra terceiro, rastreamento e assistência 24 horas. Tem muita coisa mesmo. A Love é bem interessante. E agora eu vou mostrar para vocês, galera, como que você vai contratar e vai fazer a cotação. Você vai colocar primeiro o seu estado, beleza? Aí você vai colocar o tipo de veículo seu. Se é um veículo leve, se é uma picape ou então uma caminhonete ou um utilitário, beleza? Aí você vai selecionar. Então vamos supor, galera, que eu tenha um carro na faixa de 35 mil reais. E aí você vai cotar o seu seguro como referência o valor da tabela FIP do seu carro. Ou seja, você vai clicar aqui. Então vamos supor que a tabela FIP do meu carro é 35 mil reais. Você vai selecionar aqui de 30 a 40 mil reais. O mais interessante da Love, galera, é o seguinte. Você consegue fazer seguro até em carros de 10 mil reais, entendeu? Tabela FIP que dá 10 mil reais, entendeu? De 0 a 10 mil reais. De 10 a 20 mil reais. Isso aí é uma grande vantagem da Love. Porque tem seguradoras que pelo carro ser antigo não faz nem seguro, entendeu? Por exemplo, você pegar aí um carrinho que custa um palio, que custa 15 mil reais. Ou então 10 mil reais. Isso que é a desvantagem das outras seguradoras. Essa aqui não. Você vai conseguir fazer. Você vai colocar aqui a tabela do seu carro, o valor. E vai fazer a cotação. Então vamos lá. Supondo que o meu carro tenha a tabela FIP de 35 mil reais. Você clica aqui. Clicou. Aí a gente vem aqui. O que eu quero do seguro? O que vai me satisfazer? Pagamento 100% da FIP até 40 mil reais contra furto, roubo e perda total. Dá uma olhada. Se o carro for roubado ou furtado, conte com a indenização integral FIP do veículo até o valor contratado. Carros em atividade profissional, Uber, táxi, entregas e outros. PCD, modificados, rebaixados, leilão, paga-se 70% conforme o contrato, respeitando o limite contratado. 70% do valor da tabela FIP. Beleza? Aí a gente tem também, galera. Assistência 24 horas completa via 0800 em todo o território nacional. Reboque 400KM. Hotel, 5 pessoas, chaveiro, pane elétrica, pane mecânica, auxílio na falta de combustível, táxi ou transporte alternativo, troca de pneus, recarga de bateria. Outro item que ele tem nesse plano inicial, tá, galera? Carro reserva no período de 7 dias. Aí você consegue contratar mais opções. E quais são elas, galera? Primeiramente, se você quiser somente isso daqui que eu mostrei pra vocês, o valor da mensalidade do seu seguro será de R$99,90. Dá uma olhada, galera. É muito barato. E assim, galera, você vai pagar R$100 por mês pra deixar o seu carro assegurado contra furto, roubo e perda total. E daí você vai ter o valor da adesão a um valor único. Quando você contratar, você vai ter que pagar R$199,90 pra fazer a adesão do seguro. Certo? Se você quiser saber mais, fazer a própria cotação, vou deixar o link aqui na descrição. Você confere lá. O link vai estar aqui. Você clica. E aí você pode fazer a cotação 100% online do seu carro e também já contratar o seguro do seu carro. Aí vamos supor que você queira colisão completa, mas terceiros. Seguro app. Se você quiser mais isso, você clica aqui e vai acrescentar mais R$90 por mês no seu seguro. Vai passar pra R$189,90. Entendeu? Aí você quer também vidros completos pra reparar a troca e etc. Aí você coloca aqui vidro completo e smart rastreamento. Tá esgotado no caso agora e no momento. Mas aí vamos supor que você queira contratar tudo isso. O seguro top do seu carro vai ficar R$219,90. Ou seja, de um carro que tem a tabela FIP de R$35 mil, vai valer pra um carro que tenha a tabela FIP de R$30 mil a R$40 mil. Esse valor aqui. Tá bom? Aí você vai colocar, galera, o seu estado, o tipo de veículo seu e etc. Se você colocar um estado, talvez, por exemplo, Minas Gerais, talvez o seguro fique um pouco mais barato. Vamos ver quanto que vai ficar aqui. Se eu colocar tudo aqui, ó, deu R$199. Deu quase a mesma coisa, tá vendo? Ó, R$199 em Minas Gerais. E aqui, no caso, em estado de São Paulo, um pouquinho mais caro, R$219,90. Então, você consegue pegar e fazer todo esse procedimento online, a cotação do seu seguro. Aí vamos supor que você quis. Ah, eu quero contratar. Você vai clicar Contrate agora. E aí você vai preencher já, tá vendo, galera? Plano mensal, etc. Ó, nome completo, e-mail, telefone, CPF ou então CNPJ. Tudo isso aqui certinho e vai prosseguir, entendeu? É muito simples e é muito rápido para você assegurar. Depois que você fizer isso, você vai ser redirecionado para fazer o pagamento, certo? Do seguro. Você vai ter que fazer o pagamento da adesão mais a primeira mensalidade. E aí seu carro já vai começar a ficar assegurado, entendeu? Então, isso é bem interessante para você conseguir aí fazer o seguro do seu carro. Tá bom, galera? É bem rápido, bem prático. Vale a pena. Eu gostei bastante, tá inovando muito. Então, se você tiver interesse em fazer a cotação, etc. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você clica nesse link. Se você tiver com alguma dúvida e queira conversar comigo, etc. Eu deixo também meu WhatsApp lá embaixo. E aí você entra em contato comigo, beleza? Mas vale a pena. O interessante, a maior vantagem, na minha opinião, é que ela consegue fazer, galera, carros mais baratos, entendeu? Então, por exemplo, você tem um carro aí barato, digamos assim, que a seguradora não faça o seguro. A Love vai fazer, só você colocar aqui certinho e fazer a cotação e contratar, beleza? Galera, então valeu. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento aqui, que é muito importante para a gente. Valeu, galera. E até a próxima.